Música Amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da Hammerhead, diretamente da paradisíaca Cancún aqui no México Tínhamos a oportunidade de acompanhar a reunião do Biro da Fina O Biro da Fina, para quem não sabe, é o comitê que administra e principalmente legisla quais são as decisões técnicas e administrativas a serem tomadas pela entidade Faz parte do Biro da Fina o presidente da Confederação Brasileira dos Esportes Aquáticos, o Quaraci Nunes Pois este grupo esteve reunido aqui logo após a Conferência Mundial de Polo Aquático e algumas decisões importantes foram tomadas Nós estivemos em Cancún e vamos trazer para você algum resumo rapidinho do que aconteceu nestes três dias de reuniões A primeira decisão é relacionada ao High Diving O Salto do Penhosco, que estreou no Campeonato Mundial de Barcelona no ano passado, passa a ser o sexto esporte oficial da Fina Antes, o High Diving estava associado aos saltos ornamentais Por decisão deste Biro aqui em Cancún, o High Diving agora passa a ser o sexto esporte Dos seis esportes da Fina, cinco são olímpicos, o High Diving ainda não é olímpico É um esporte que deve crescer muito e um investimento grande tem sido feito, principalmente pela Red Bull Tentando popularizar o esporte ao redor do mundo Outra decisão aqui foi a inclusão de mais um país Agora somos 204 países filiados à Fina É o Haiti, o país mais pobre da América Foi aceito como o novo país filiado à entidade E, quem sabe, volte à disputa da natação competitiva A última participação do Haiti nos Jogos Olímpicos foi em 1996 A Fina tem um programa que incentiva e viabiliza esses países mais pobres Contribuindo com o desenvolvimento da natação e dos esportes aquáticos em todas as regiões ao redor do planeta Destaque também aqui em Cancun, a aprovação de um novo logo para a entidade Novo logo que deve entrar em breve já no website da Fina e todos os comunicados da entidade Uma das maiores, mais importantes decisões desse encontro aqui em Cancun Sem dúvida nenhuma foi a aprovação dos recordes mundiais da categoria Júnior A partir desse ano, os recordes mundiais passam a valer para as meninas entre 14 e 17 anos E garotos de 15 a 18 anos Para começar, a Fina utilizou como referência os recordes mundiais de campeonato Do Campeonato Mundial Júnior Por sinal, foi por conta do sucesso do Campeonato Mundial Júnior Que a Fina decidiu acatar e aceitar a sugestão de trazer os recordes mundiais para a categoria Ainda existe um pouco de resistência de pessoas preocupadas em achar que talvez acabe acontecendo Uma dedicação dos treinadores e seus programas na busca desses recordes mundiais Entretanto, o sucesso do Campeonato Mundial Júnior foi decisivo para que fosse tomada a decisão E a partir de agora, nós já temos os recordes mundiais júniors Assim, qualquer nadador que queira bater o recorde mundial júnior Vai ter que nadar abaixo dos recordes de campeonato já estabelecidos Os recordes de campeonato já estabelecidos no Mundial Júnior Não são os recordes mundiais, apenas são os tempos de referência Assim como os recordes mundiais na categoria absoluta Para qualquer nadador júnior que for bater o recorde Ele vai ter que bater o recorde e submeter ao processo de exame de doping Como qualquer recordista mundial Uma das outras decisões importantes relacionadas à natação Foi a aprovação de um novo sistema financeiro E um bom incremento, um bom aumento Para a premiação do Campeonato Mundial de Piscina Curta Que vai acontecer em Doha no final do ano, em dezembro A FINA vai aumentar a premiação relacionada ao que aconteceu no último campeonato mundial em Istambul em 2012 E nós vamos ter uma premiação entre os seis primeiros colocados Num total de quase 900 mil dólares de premiação A contarmos os recordes mundiais que poderão e deverão acontecer Cada recorde mundial ainda vale mais 15 mil dólares Lembrando que como vamos ter a inclusão das provas de 4x50 livre, masculino e feminino 4x50 medley, masculino e feminino Mais os mesmos reveçamentos mistos Vários recordes devem ser batidos A boa notícia é que talvez o Campeonato Mundial de Piscina Curta em Doha no final do ano Tenhamos um milhão de dólares em premiação para os nadadores Guadalajara, aqui no México, não tão perto Mas foi a cidade grande e vencedora na escolha das próximas sedes relacionadas para o futuro Os mexicanos em Guadalajara, antes de sediar o Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos em 2017 E o Mundial Masters, duas semanas depois Vão receber os Mundiais Júniors das modalidades de Nado Sincronizado Polo Aquático, Águas Abertas e Saltos Ornamentais O Polo Aquático acontecerá no ano de 2015 E os outros três no ano de 2016 Guadalajara, no México, passa a ser uma das cidades mais importantes Dos esportes aquáticos mundiais Tudo isso graças ao Scotia Bank Aquele complexo aquático que recebeu os Jogos Pan-Americanos em 2011 Ainda a destacar que o Campeonato Mundial de Piscina Curta de 2018 ou 2020 Pode ir para só a China Rússia É o grande favorito e decisões sobre isso devem ser tomadas na próxima reunião da FINA Que acontecerá durante o Mundial de Curta no final do ano em Torra Outra solicitação dos atletas, que ainda não foi decidida aqui Porque vai ser levada para a Comissão Técnica das Águas Abertas Foi um pedido dos atletas relacionado às provas de águas abertas De 10 km e 25 km no ano do Mundial dos Esportes Aquáticos A solicitação e a proposta dos atletas que fazem parte da Comissão da FINA É de que as provas do Mundial de Kazan Também sejam válidas pelo circuito da Copa do Mundo e do Grand Prix Ou seja, a prova dos 10 km valeria a pontuação dobrada Para a Copa do Mundo de Águas Abertas dos 10 km Que acontece todos os anos do ano 2015 E a prova dos 25 km e somente ela valeria a pontuação dobrada Para o Grand Prix de Águas Abertas Tal proposta dos atletas vai ser primeiramente levada À Comissão Técnica de Águas Abertas Para depois, posteriormente, ser apreciada pelo Biro da FINA É algo que deve acontecer e valorizaria principalmente A participação dos atletas tanto na Copa do Mundo Quanto no Campeonato Mundial de Águas Abertas Importante em relação a Águas Abertas Está praticamente definido que os critérios Para os Jogos Olímpicos do Brasil no Rio de Janeiro em 2016 Vão ser praticamente os mesmos que tivemos para o Londres em 2012 Assim, os 10 primeiros colocados do Campeonato Mundial de Kazan Na Rússia estarão automaticamente classificados Mais 5 nadadores, um de cada continente E os 10 remanescentes na prova teste, do teste e evento Que aconteceria no Rio de Janeiro, talvez março, abril ou maio de 2016 Nós falamos aqui de Cancun E essa foi a Bash Swimming, a Bash Camp Diretamente daqui dessa cidade maravilhosa Acompanhando o Biro da FINA Tudo isso em nome da Hummerhead A gente volta na próxima semana Até lá Tchau 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 Tchau